E aí, como você está? Excelente domingo neste 13 de outubro de 2024 no ar, mais um desafio memória bíblica. Hoje trazendo o texto que foi tema no encontro do Dia das Crianças na ADVEC São Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, dos versículos 19 a 21, na versão Almeida Revista e Corrigida. Vamos ver se eu consegui memorizar. Diz assim a santa palavra de Deus. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder e sujeitar também a si todas as coisas. Graças a Deus. Não deixe de ir a uma casa de oração, a uma igreja, cultuar ao único e eterno Deus. Que Ele te abençoe. Boa semana.